Opa, salve salve rapaziada, estamos aqui no PetNotes 14.13 e tá em inglês porque não saiu em português por algum motivo, mas não tem problema, a gente vai ler aqui rapidão pra você ficar antenado por tudo o mais rápido possível, então Riot Summer Break, o que significa isso? Eles vão tirar umas pequenas férias, então a gente tá agora no dia 12, dia 12 não, a gente tá no dia 25, e o próximo PetNotes seria aqui dia 9, dia 9 pra 10, pelo que eu entendi, então vai ser agora pro dia 17, que é o que eles dizem July 4th, aqui ó, 17, opa, abriu o negócio da Riot Games, 17, ok? Então vai ter uma semaninha a mais pro próximo PetNotes, porque eles vão tirar férias, a Riot não vive só de skin da Lux, eles precisam tirar férias também, então aqui o Champions, ou seja, campeões, passiva o Blaze aí do, não é o cassino não, do Brandy, então o Restored Mana diminuiu, que é baseado no nível, e o E, que é aquele negócio que ele pega uma área absurda lá, diminuiu o dano base, ok? Gangplank, eles tão tentando fazer alguns ajustes, então, eles tentaram isso aqui, não sei se vai dar certo, o Slow, ele escalava, tinha o Slow base, né, e escalava com a chance de crítico que você tinha, agora tirou a chance de crítico, ele vai escalando normal, tá? Seria mais ou menos isso, você buildando os itens, então, não é um buff, é um pequeno ajuste, né? Se você não buildar crítico pro Gangplank, ele vai ter Slow do mesmo jeito, só que se você não buildar crítico pro Gangplank, você tá trolando, porque não tem como jogar de Gangplank sem crítico, pelo menos eu acho que não. Gragas, é, nerfaram a passiva dele, eu ainda acho que tá bem roubado, isso foi só 1%, se você já jogou contra um Gragas top, você sabe do que eu tô falando, porque o boneco ele simplesmente cura pra caramba, e é impossível ele sair da lane, ele só fica lá curando o infinito, então, nerfaram um pouco, que eu ainda acho que podia ter nerfado mais pra 4.5, aí ficaria um pouquinho mais justo. Buffaram Graves, eu acho Graves muito problemático, cara, principalmente em solo kill, porque ele vai ficando bem forte, aí é praticamente impossível matar o boneco, farma muito bem, o Gank dele é bom, porque ele é ranged, o W dele é roubado, então eles buffaram aqui, é, cada stack do E, você vai ganhar mais armadura agora. Eu não sei porque que buffaram Graves, eu acho que ele tá num lugar bom, é um boneco roubado, enfim, mas buffaram Graves aí, se você é main Graves, fique feliz, os 3 main Graves aí, do servidor vão ficar felizes. E a attack damage aqui da Kalista foi nerfada, basicamente eles acabaram com a Kalista, eles tão falando que ring rates are roughly appropriate, tá, beleza, tá, tá muito alto, tá, mas ela tem uma, tem sido um top tier aí, no pro, né, no cenário pro, é, por um ano inteiro, então eles não querem. A gente não quer, basicamente eles falaram isso. Nerfaram o dano base dela, tá, removeram isso aqui, de, o, o dano mínimo, tá, e o, e o execute dela do W também, tá, agora tem o, o, o limite de dano, diminuíram bastante também, do W, tá, de 100 até 200, até 451, bem pesado, e aumentaram pra caramba também, é, a ult dela, principalmente no último nível, ó, 120, 90, a ult dela eu acho bem roubada, né, pra salvar o suporte. Enfim, acabaram com a Kalista de novo, muito provavelmente, ninguém mais vai jogar com esse boneco, é, hip Kalista, até eles decidirem bufar de novo e o boneco ficar totalmente roubado, porque é assim que funciona a Kalista, sempre a mesma coisa. Kartos, o Kartos foi nerfado, glória a Deus, porque o boneco tá totalmente quebrado, com esse novo item, a chama do, é, do, chama da tocha negra, é um bagulho assim, e deixa o cara queimando lá, junto com o Liandre. Nerfaram o Kartos, porque ele tá bufado por conta desses dois itens que eu falei, 3 de dano, né, no Q, ok, é, assim, não acaba com o campeão. Não, não, tá? Ele ainda consegue farmar bem de boa, vai escalar muito bem, a ult dele continua sendo roubada, é, enfim, tinha que nerfar mais algumas coisas, talvez aumentar o cooldown da ultimate, alguma coisa assim. Mas ainda tá um pouquinho mais fraco, com certeza, mas nada, nada pra você se preocupar muito. É que eles já tinham nerfado no passado, Kartos, nerfaram agora de novo, então, com certeza vai mexer no boneco, né, esses dois nerfs aí, mas eu ainda acho que dá pra farmar de boa. E a ult dele continua sendo roubada, então, se eles aumentassem o cooldown da ult, talvez fosse mais impactante. Nerfaram o Kenan, velho, eu não entendi isso aqui, cara. É, eu não entendi porque que nerfaram o, 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 a vida dele base do Kenan, não faz nenhum sentido isso pra mim, faz sentido pra você? Não entendi nada. E bufaram o Licin, eu não tô entendendo nada, porque o Licin pra mim tá bem forte, bem forte não, ele tá ok, ele tá ok. Mas o Licin é um boneco problemático, né, porque mobilidade pra caramba, se você jogar bem, mano, você sai atropelando todo mundo, e agora aumentaram, é, um crescimento de HP dele, e bufaram o Shield, ele dá mais Shield agora. Sei lá porquê, enfim, isso aqui é muito roubado. Ele consegue fazer a Jungle mais safe, porque ele vai ter mais Shield, né, o Shield dele vai funcionar melhor, também o Shield nos aliados. Não sei porque que bufaram o Licin, enfim. Esse Pet Note tá meio estranho, eu vou falar pra você, mano, tem uns negócios aqui que eu não tô entendendo. Lissandra é ok, Lissandra tá bem sumida também, então o W dela reduziram bem o cooldown, show de bola pra ela, e aumentaram em 5% o AP Ratio do Q dela. Tá, então, facilita um pouquinho aí. Isso aqui não é tão impactante, isso aqui é mais, o cooldown é geralmente mais impactante do que 5% de scaling de AP. Buffaram o MF, MF que é roubada na fase de rotas, agora deram mais, o Basic Attack Damage dela aumentou, ou seja, o dano dela aumentou, o W dela, que é aquele que dá o... E você consegue mais Attack Speed e também mais Velocidade de Movimento. Vamos lá. O Damage Lockout foi de 5 pra 4, ou seja, isso aqui é o bloqueio de dano, foi de 5 pra 4. E aqui o Upgraded Movement Speed Delay foi de 5 pra 3, ou seja, o intervalo de tempo, o delay que começa a funcionar. Pelo que eu entendi é isso, né, o intervalo de tempo que começa a voltar a passiva dela foi de 5 pra 3, ou seja, a passiva dela vai voltar bem rápido, a passiva do W. O máximo de Movement Speed que ela vai ganhar aumentou, meu Deus, buffaram totalmente, né. E o Initial Bonus Movement Speed também aumentou, ou seja, ela começa com mais Velocidade de Movimento, porque ela vai... À medida que ela vai andando, ela vai ganhando mais Velocidade de Movimento, né. Agora ela já começa com mais. Não sei por que que buffaram tanto MF, tá bem forte isso aqui, velho. Isso aqui é importante, principalmente no começo, pra você voltar pra fase de rotas mais rápido. Faz com que você não precise tanto da sua bota pra você ter Velocidade de Movimento. Isso é bem impactante, cara. Ainda buffaram AD, MF vai voltar a aparecer, tenho certeza. Oriana, 4 de AD pra Oriana, vai ficar mais fácil aí pra você dar seu Lash Hit aí no Minion, que você que joga de Oriana. Pantheon, o dano em Minion e em Monstro, o dano mínimo foi de 50 pra 60 no W. E o Skarner também teve aqui o seu custo, glória a Deus, porque o boneco fica pegando pedra no chão e tacando em você, a mana dele não acaba nem ferrando. O custo de mana aumentou, foi de 30 pra 50, vamos ver se resolve um pouco. Max Health, HP máximo, o dano do HP máximo foi de 15 pra 10%, né? Acho que essa skill, eu não tenho certeza, mas acho que essa skill escala com o HP máximo dele. Então acho que é referente a isso. A Thalia, ela foi nerfada pra caramba na Jungle. Olha isso aqui. O dano, o bônus, o bônus, o bônus de dano nos monstros foi bem nerfada, era 25, ainda escalava com o HP, agora foi só pra 10. Ou seja, ali a Jungle tá bem ruim, muito provavelmente pra ele limpar. E temos o rework do Varus, acho que esse aqui é o principal aqui do patch notes. Attack Damage diminuiu, o scaling, o aumento, o crescimento de velocidade de ataque também diminuiu, e a passiva mudou completamente, só que eu fiquei um pouco confuso em relação a isso. Ele ganha essa velocidade de movimento, né? Bônus AS é bônus Attack Speed. E beleza, agora é quando ele mata o Minion. Era isso, agora é 10% de Attack Speed. E aqui 10% de Attack Speed AD e 10% de Attack Speed AP. Eu não entendi honestamente isso, eu não sei o que seria esses 10% de AD. Eu não sei o que tem Attack Speed aqui. É 10% de AD, é 10% da Attack Speed que ele ganhou, vai pra AD. O que eu entendo disso é assim, 10% do que ele tem de Attack Speed vai pra AD. Entendeu? Ele vai ganhar como bônus de AD, ou seja, de Attack Damage, de dano. E aqui 10% de bônus de Attack Speed ele vai ganhar também de AP. Pelo que eu entendi é isso, eu acho que é isso. Então agora a passiva dele tá mais roubada, porque ela vai dar Attack Speed, vai dar AD e vai dar AP toda vez que ele matar um Minion ou um Campeão. Quando for Campeão é mais, né? Aqui ó, Champion Takedown, ou seja, quando você matar um Campeão. Era esse o bônus, agora foi 40% de Attack Speed, beleza, é o que já era. E 15% da Attack Speed vira AD e 15% da Attack Speed também vira AP, quando você matar um Campeão. Vai ganhar bastante até. Aqui, Attack Speed Scaling. Now includes Attack Speed from Champions Level. Baseado no level do Campeão. Pelo que eu entendi é no level do Campeão. E aqui o Cap, o aumento da sua Attack Speed vai de 2.5 pra 2.73 e 2.763. Durante a passiva, quando você matar o Campeão. Isso significa que a passiva vai poder passar o limite. Quando você tiver com a passiva ativada, vai poder ultrapassar o limite de velocidade de ataque. Pra você que não sabe, tem uma velocidade de ataque de limite de 2.5. Então isso aqui, você vai poder ultrapassar com a passiva do Varus agora. O que é bem interessante, porque agora, antigamente você tinha o Ritmo Fatal, que dava pra você ultrapassar esse 2.5. Tiraram o Ritmo Fatal. E agora são alguns campeões que podem ultrapassar esse 2.5. Por exemplo, a Jinx com a passiva dela. E agora, pelo jeito, o Varus também vai conseguir. O W dele. Teve o seu dano aumentado, né? O dano base. O dano extra que dava, baseado no quanto o HP o inimigo tinha perdido. Era baseado no seu nível. No nível do Varus. Agora não. É baseado no rank da habilidade. Ou seja, quanto mais pontos você colocar no W dela, mais dano vai dar. Antes não. Antes você podia colocar um ponto. E à medida que você ia upando de nível, ia dando mais dano também. O que é legal, né? Faz bastante sentido eles fazerem isso. O Q? O Cache Lockout foi de 2.0.25 para 85. Pelo que eu entendi, é o mínimo de Cache que você vai poder ter no Q. Que você vai poder dar o Q e soltar. Tem que carregar pelo menos isso, né? Que é o mínimo que você só apertar o Q. E o Basic Ability Cooldown. O Refound, né? Basicamente é o Refound do W, né? Quando você acertava lá. Foi de 12 para 13%. Ou seja, você tem um Refound um pouquinho maior. Que não é grandes coisas também. O E da Zaya. O Cooldown dela diminuiu. Tá? Um segundo, mas já é impactante. E aqui o Base Damage também da habilidade aumentou em 5 cada nível. O bônus AD continua o mesmo. Então, ok. Um buffzinho só para falar que fez alguma coisa para ela não ficar esquecida aí no Limbo. E a Passiva do Zé que foi... Antes aumentava baseada no quantos pontos você tinha no seu R. Ou seja, nível 6, nível 11 e nível 16. Que são os níveis que você pode colocar mais um ponto na habilidade Ultimate, que é o R. Tá? Agora vai baseado no nível. Ou seja, você não precisa ter pontos... Ou seja, você não tem que esperar o nível 16. Agora é no nível 18. Só que tipo... Por exemplo, se você tiver no nível 9, já não vai estar dando mais 4%. Já pode estar dando, sei lá, uns 5. Por aí. Tá? Então, baseado no seu nível, vai aumentar a cura da Passiva. Na prática, isso aqui talvez faça uma diferença, né? Porque a fase de rotas, depois que você pega o nível 6 e tal, você vai escalando um pouquinho mais e vai curar um pouco mais. Então, realmente, pode ser que impacte aí, principalmente na cura dele, na fase de rotas. Por exemplo, um Zek Top. Pode ser que apareça mais aí. Que ele vai ter um sustento, talvez, um pouquinho maior. Beleza? O Opportunity foi nerfado, mas pra quem? Pra Ranged. Porque a Riot não gosta de Ranged. Então, qualquer boneco Ranged, eles vão tirar o dano. Eles diminuem o dano. Então, o Melee continua a mesma coisa que era antes. Só que Ranged, né? Campeão à distância, com ataque à distância, vai ter o dano diminuído da letalidade, né? Vai ter menos letalidade que ele vai receber. O Movement Speed que o item dá, a velocidade de movimento extra que o item dá, foi de 150 para 200, né? E vai caindo ao longo de 1.5 segundos. Vamos pras runas. As runas aqui, o dano do Dark... Eu esqueci qual que é o nome da runa. É a Colita Sombria, lembrei. Então, ela tinha esse scaling, esse dano aqui, né? E mais 5 por Soul, por Alma, que você coletava. Agora, pelo que eu entendi, não tem mais esse scaling. Porém, você ganha mais por Soul, né? Por Alma que você pegar. O Stack vai ser melhor, né? Se você estacar, vai se dar bem. E o bônus que ele dá, ele dá um bônus de AD e de AP, né? Foi, manteve a mesma coisa. E também você vai poder pegar mais Stack. Já que o cooldown dela diminuiu de 45 para 40. Na prática, isso faz bastante diferença, né? Porque se somar o jogo inteiro, mano. Você ativou, cara, você consegue pegar bem mais Alma. O Electrocult, que é o Electrocultar, o dano dele aumentou no começo e diminuiu no fim. Ou seja, ele tá uma runa mais early game. Mais começo de jogo, ela vai dar mais dano. E o cooldown dela diminuiu para 20. Então, ela tá bem mais forte no começo da partida. É uma runa bem mais impactante. Você vai poder melhorar as suas trocas aí durante a fase de rotas. Vai poder usar mais vezes. E, cara, assim, honestamente, para campeões tipo Zed, assim, pode ser bem interessante. A recomendação de runas, eles mudaram de Azir para Azir, né? Trundle e Singed, tá? Então, você vai ter novas recomendações aí. A promoção de ranking. Quando você sobe de ranking, e às vezes você ficou com zero pontos, agora não tem mais isso. Então, vamos supor ali, você tá no Platinum, e aí você vai subir para o Diamante. Platinum para o Diamante, você ganhou... Você tá com 72, não. Você tá com 82 pontos, você ganhou 18. Você ia subir para o Diamante, ia ficar com zero pontos. Agora, eles vão tirar um LPS. Então, ninguém mais fica... Todo mundo que subir, não fica mais com zero pontos. Você fica sempre com um ponto. Eu assumo que isso é porque você pode perder uma e ainda não cair, né? Então, eu imagino que seja por isso. Então, agora, sempre que você subir aí... Eu acho que de divisão também, né? Então, se você tá no 3, vai para o 2, eu acho que é a mesma coisa. Então, você vai sempre começar com 1 de LP. Olha só, ó, como a Riot te ajuda a subir. 1 de LP para você. Para você não dropar, né? Você sabe como isso é importante. Arena tem algumas mudanças aqui, que eu não vou ler todas, porque... Nenhuma, na verdade, porque é muita coisa. Se quiser ir pausando o vídeo para dar uma olhada, pode ficar à vontade. Beleza? Fica de boa na lagoa aí, que você vai poder fazer isso. É pausando o vídeo aí. E o Arena teve umas mudanças. Alguns fixes, né? É, arrumaram algumas coisas aí. Nada de mais. As skins que vão sair do milho e do fizz. E se você quer um guia de macro, esse é para The Carry. Mas se você joga em outra rota, você também vai aprender bastante. Eu garanto para você, esse vídeo ficou zica. Clica nesse vídeo que está aparecendo na tela para assistir. Eu te vejo lá. E um forte abraço. Falou. E aí, tchau.